João Marcelo, coordenador de turismo, como é que está sendo para você, João Marcelo, abraçar essa causa e realizar um evento tão importante como esse? Amigo, é uma honra estar pela primeira vez falando no seu meio de comunicação. O Sérgio Coral Motofest foi um evento idealizado por diversos setores de nossa comunidade. Um motoclube cangaço e serrano, a prefeitura municipal, tendo o comércio colocado como a principal fonte dependendo do nosso evento. Então é uma honra participar desse movimento todo que ocorreu na Suíça e no Seridão. E o bacana que já foi, a turma gostou tanto, já está marcado o próximo evento. Com certeza, novembro do próximo ano já está marcado o segundo Sérgio Coral Motofest aqui na nossa cidade de Serro Morano. O evento só vai crescer, né, Marcelo? Com certeza, com a ajuda de todos. É como eu disse, a união faz a força. A união de diversos setores da nossa sociedade, juntando o comércio formal, com o prefeitura, com a associação, com o motoclube.